Aí galerinha, mais um videozinho pra vocês aí de carros que eu gosto de filmar. É um Cadillac, não sei que ano que é, tá aqui na rua, parado aqui perto um amigo meu. Olha só, sei que eu achei ele muito bonito, hein? Um espaço dentro, rapaz, um almofadado, muito bonito, cara. Antigo, mas já tem um luxo na época, né? Bom, é um Cadillac, né? Caramba! Olha só, 4.5 litro, V8. Tá escrito ali, ó. Muito bonito, hein? O que vocês acharam? Cadillac conversível. Muito bacana, hein? Cadillac. Olha o para-choque. Isso deve ter uma lata muito forte, né? Cadillac Club. Cadillac. Cadillac. Da Suíça, ó. Clube muito bonito. Isso deve ser uma lata muito forte, hein? V8. Será que anda? Será que bebe? Chico, bacanizado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.